Olá pessoal, tudo bem? Aqui falando o Rodrigo Menezes. Antes de a gente começar o nosso vídeo, eu quero te agradecer por todas as mensagens via direct no Instagram, via mensagens também, via Facebook, WhatsApp e também no meu e-mail, solicitando a volta de novos vídeos, de novos tutoriais, dicas e macetes voltado para a área de mídia social, criação, marketing, enfim. Fico muito feliz com o carinho de todos vocês e aqui eu quero pedir perdão por esses oito meses de ausência no canal, beleza? Então a gente vai para mais um vídeo no canal e lembrando que esse vídeo de hoje é um vídeo no qual a gente colocou uma enquete no nosso Instagram e a enquete vencedora foi criação de Altidó. Para quem não segue a gente no Instagram, o meu Instagram é esse daqui, Rodrigo Menezes Design, tá bom? Você pode seguir lá, tem todos os jobs que a gente cria, que a gente produz e também que a gente lança aqui no canal de como a gente realizou, de como a gente desenvolveu, o tipo de fontes, como é que a gente cria, beleza pessoal? Então, dá uma seguida lá e fique antenado, fique por dentro de tudo o que a gente faz aqui no nosso parque criativo, beleza? Então a gente vai criar um Altidó, apertem os cintos aí, porque essa aula é bem bacana, bem dinâmica. A partir de hoje, pessoal, os vídeos não vão passar de dez minutos, então todos os vídeos nos canais, no canal, ele não vai ter um detalhamento muito aprofundado, mas se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar que a gente vai estar realizando por aqui, beleza? Vambora! Pessoal, então aqui tá a tela do Core, já tá aberta aqui no título em branco, já tá na página em branco, página padrão, e a gente vai começar a criar o nosso Altidó, né? Então se a gente coloca aqui no tamanho de 9.000 por 3.000 é o tamanho exato do Altidó, é o tamanho real do Altidó. O Altidó, ele tem um tamanho de 9 metros por 3 metros. Lembrando, pessoal, que o Altidó, ele é um tamanho muito grande. Eu não gosto de trabalhar no tamanho real, no tamanho real de 9 por 3, não gosto. Eu gosto de trabalhar sempre com os 10%. Como assim, Rodrigo? Eu gosto de trabalhar 90 por 30. Ele diminui, ele fica mais leve, ele fica mais fácil na hora de exportar e também não perde tanta qualidade. Lembrando, com o Altidó ele não precisa ter tanta, mas tanta qualidade, porque um Altidó ele é muito grande e ele é visto de longe. Pra gente trabalhar de uma forma com a qualidade bem grande, bem bacana. A qualidade, ela é legal quando a gente se trata de cartão de visita, de panfleto, de folder, de algum cartaz, de alguma coisa que a gente está tocando e está vendo. Como o Altidó é muito grande, então não precisa você ter aquela qualidade monstruosa que a gente vê nos cartões de visita, nos panfletos. Beleza? Então, eu sempre trabalho com os 10% do tamanho real. Então fica 90 centímetros por 30 centímetros. Beleza, pessoal? Então aqui já está o nosso tamanho do Altidó. A gente vai criar aqui, pessoal, um Altidó de uma campanha que eu fiz para uma banda de pagode. Então já está aqui algumas coisas. Eu vou jogar aqui o artista. Está aqui o artista, a banda Pique Novo. Lembrando que esse pessoal aqui, que é essa banda, ela já mandou essa foto para a gente. A foto já foi tratada, eu já tratei ela no Photoshop. Olha, está com uma qualidade excelente, muito legal quando isso acontece. Está vendo? Qualidade bem boa. Eu não gosto de trabalhar o nome do artista e o nome do cantor em cima deles. Então eu vou trabalhar o nome da banda, o nome do evento. Então, o evento é Arena Samba. O Arena Samba é azul, um tom de lilás e um laranja. Deixa eu colocar aqui em cima, vamos ver como é que vai ficar. Vou dar um destaque para o nome. Olha, já ficou legal. Então a gente vai fazer o BG. Vamos fazer o background. A laranja, vamos ver o laranja como fica. Vamos trabalhar o laranja nesse layout. Quando eles estão aqui, eu acho que ficou legal. Eu acho que ficou bom. Deixa eu dar uma diminuída na foto dos lindos aqui. aqui ficou bem legal. Ficou em destaque o nome do evento. O outdoor é isso, pessoal. Não precisa ter muita coisa. Lembrando, só a banda, o nome, alguns valores e patrocínio. somente. Aqui eu vou jogar Power Clip. Vou adicionar Power Clip e jogar para dentro. Aqui cortou. Legal. O meu lado esquerdo já está bom. Eu já gostei. Eu acho que esse fundo... Deixa eu ver se eu consigo mudar essa tonalidade desse roxo. Deixa eu tentar botar mais um rosa aqui. Eu acho que ficou legal esse rosinha, hein? Ficou bom. Ficou bom. Então, beleza. Então a gente vai pegar aqui... Tem aqui a marca deles, né? Aqui a marca Pique Novo, Atração Nacional. Beleza. Tem aqui, pessoal, eu só vi algumas folhas... Primeiro eu só vi um fundo com algumas pessoas comemorando. É um fundo. A gente pode usar o fundo... Tá aqui o fundo. Olha só. Mas o Rodrigo, ele só tem um pedaço. A gente vai jogar ele para o Power Clip, botão direito do mouse... Power Clip, a gente vai duplicar ele aqui. Dá uma afastadinha para assumir a linha. E dá um ganho nele crescendo proporcionalmente. Tá, pessoal? Nunca cresça de uma forma que fique esticada a imagem. Olha só como ficou. Olha como está ganhando a cara o nosso outdoor já. Agora a gente... Pessoal, eu também tenho esses fios aqui que eu sempre gosto de jogar nos fundos quando eu crio alguma arte grande. Deixa eu ver aqui. Tem uns fios aqui. Cadê os fios? Tá aqui. Pronto. Tá aqui meus fios. Botão direito em cima dele. Power Clip. Joguei dentro. Eles estão aqui. Vou dar uma esticadinha neles. E jogar para trás dos meus artistas. Então, pessoal, olha como está ficando o outdoor. O outdoor está ficando bem bonito. A gente já achou o BG, a gente já achou o background. A gente já colocou umas pessoas atrás dançando. Colocamos um efeito. Tem o nome da atração, o nome do evento e os cantores. Então, a gente vai agora... Eu vou colocar essas folhas aqui que eu acho bem legal. Acho bem da hora. Olha só como elas ficam bem bacanas. Eu vou colocar uma aqui em cima. Vou colocar uma aqui perto deles. Eu vou colocar uma outra aqui embaixo. Para dar um contraste maior com as cores. Dar uma diminuída nela. E pronto. Acho que as folhas ficaram legais. Acho que eu vou dar uma diminuída aqui. Pronto. Ficou legal as folhas. Agora que tenho aqui, pessoal... As informações que vão constar dentro do outdoor. Lembrando que esse evento aqui, pessoal, ele foi realizado ano passado, de 2019. Aqui está o telefone. Aqui está as informações. Os patrocínios. Aqui sempre eu gosto de deixar no rodapé. Eu vou criar aqui uma camada em cima dele. Eu dou Ctrl Q para quebrar. F10 para eu poder mexer. Faço essa quebradinha aqui. Para dar uma diferenciada. Coloco o fundo branco. Seleciono o que está por baixo da camada branca. Dou Shift Page Down. Ele vem para cima. Pronto. Eu acho que ficou legal. Eu acho que ficou bem bacana. A gente pode dar um ganho aqui no nome Pequenovo. Pode dar uma subidinha aqui mais. A gente pode dar um ganho aqui nessa atração nacional. Pronto. Ficou legal. Ficou bem destacado. Selecionar tudo. Ctrl G. Agrupei. Nesse dia 14 de setembro. Onde há a data e o local. Eu gosto de deixar ele bem, bem, bem destacado. Pessoal. Porque o outdoor. Como ele é visto rápido na rua. A pessoa passa de carro e vê ele de uma forma bem rápida. Então eu gosto de colocar as informações bem grandes. Que é para a pessoa conseguir ler. E aqui eu vou colocar embaixo dos artistas. Eu vou colocar os valores. Pista, Front State, Camarote. E aqui a venda dos ingressos. A venda dos ingressos. Eu vou selecionar tudo aqui. Ctrl G para agrupar. Só que ele está em duas linhas. Eu vou tirar, vou desagrupar. Eu vou manter a venda dos ingressos em uma linha só. Vou manter em uma linha só. E vou colocar aqui. Dar uma diminuída. Um pouquinho. Um pouquinho. Pronto. Olha como está ganhando vida o nosso outdoor. Uma afastadinha para cá. Vou deixar um pouquinho aqui. Vou dar uma crescidinha aqui. Pronto. Pessoal. Aqui, para a gente dar um ganho ainda mais. No local do evento e também na data do evento, no dia. A gente pode usar esse tom aqui que a gente está usando de lilás. Tirar a borda. Selecionar ele. Olha, você pode fazer isso. Colocar uma borda. Colocar ele. Eu acho que fica bem legal. Ou pegar... Ou pegar essa cor da marca. Deixa eu pegar a cor da marca. Está muito forte. Deixa eu ver. Eu acho que ficou bom. Deixa eu ver aqui. Colocar. Preencheu. Pronto. E eu não sei se ficou tão atraente assim. Se eu botar o laranja não vai. Vai sumir. Se eu botar o verde vai ficar muito forte. Esse daqui também vai ficar forte. Então, esse daqui ficou bom, pessoal. Mas aí a gente não vai manter ele assim. A gente vai... Claro, a gente vai... A gente vai dar um ganho nele. A gente vai fazer um trabalho nele. A gente vai dar uma crescidinha nele aqui. Opa. Cresceu o outdoor inteiro. Está errado. Ctrl Z para voltar tudo. Entrei no boy clip. Não era para ter entrado. Aqui. Vou dar uma crescida aqui. Vou jogar um branco. Vou jogar ele para trás. E vou dar um destaque aqui. Pronto. Eu acho que deu um destaque ainda maior. Na data do evento. E no local do evento, pessoal. Essas bolinhas aqui eu gosto de colocar. Porque eu acho que fica um negócio bem legal. Fica bem da hora. Olha só. Aí você vai duplicando. Duplicando. Você vai dando uma enfeitada no outdoor. E vai ficando legal. Pessoal, o nosso outdoor está pronto. Você viu que a gente não demorou muito para fazer. O outdoor é esse. Claro. É apenas uma dica de como você cria o outdoor. Lembrando que ele está no tamanho de 9x3. Eu vou selecionar tudo. O F9. Pronto. Você pode apresentar o seu projeto para o cliente. Tem aqui a banda Pique Novo. Tem a Arena do Samba, que é o nome do evento. Tem a atração nacional, que vem de fora. Tem os valores pista, front stage e camarote. Já no outdoor tem também a data e o mês. E também tem o local do evento. E também tem aonde você vai comprar os ingressos. Então você vê que está tudo linkado. Uma leitura só. E embaixo tem os parceiros que vão patrocinar, que vão apoiar o evento. E as informações no qual vocês, se tiverem alguma dúvida. Claro, porque o cliente vai ter alguma dúvida. Ele pode entrar em contato com algum desses telefones. Então o nosso outdoor está feito. Está pronto. Tá bom, pessoal? Deixa eu mostrar um exemplo para vocês. Eu criei esse outdoor aqui do Whindersson Nunes, aqui para a cidade. Lembrando que o Whindersson já me mandou a foto em alta. Então olha a foto em alta dele. É um desenho. Essa foto não está 100% em alta. Se você focar, ela perde um pouco. Ela está uns 80% em alta. Olha as bolinhas aqui que eu coloquei novamente. Esse outdoor foi para a rua. Foi aprovado. E ficou bem legal na rua. Ficou bem bacana. Eu vou tentar postar, colocar no vídeo aqui abaixo, uma foto dele na rua. Eu não sei se eu tenho ainda. E também vou tentar colocar uma foto desse outdoor na rua. Deixa eu verificar se eu tenho. Se o contratante me mandou as fotos. Eu acho que sim. Eu só vou dar uma procurada. Ver se eu encontro. Eu coloco aqui para vocês de como ficou na rua. Mas do jeito que você está vendo, foi como ficou. E foi isso, pessoal. Então é isso. O nosso vídeo está chegando ao final. Eu quero te agradecer. Qualquer dúvidas, qualquer sugestões, vocês podem mandar. Tanto no direct, no meu Instagram, no meu Facebook. Pode mandar por e-mail. Pode mandar pelo WhatsApp. E pode escrever aqui embaixo também qualquer dúvida. Lembrando que as nossas redes sociais, que é minha rede social, é Rodrigo Menezes Design. O meu Insta é esse daqui. Onde você consegue ver e dar uma olhadinha. Que você consegue dar uma olhadinha e ver em todos os trabalhos que a gente realiza. Tá bom, pessoal? Teve um trabalho aqui, que teve um cliente que pediu muito para que eu viesse fazer a divulgação. A gente vai fazer um vídeo também dele e a gente mostra. E aqui, pessoal, é o meu Facebook, Rodrigo Menezes Design. Se você colocar aqui para pesquisar, vai encontrar sua empresa em destaque. A gente cria os layouts para redes sociais. Beleza? Aqui está todos os layouts. Aqui está um pouco da história da minha vida. Aqui tem alguns clientes que a gente trabalha. Deixa eu ver as fotos. Aqui tem todas as artes. Algumas artes que são aprovadas pelos clientes. Para que a gente venha colocar nas redes sociais. Beleza? Uma dica que eu passo para vocês é que todos os layouts, todas as artes que vocês forem confeccionar e fazer no final. Peçam sempre uma autorização para que você venha divulgar, de fato, o seu job, o seu trabalho. Então, pessoal, esses daqui são todos os trabalhos que a gente faz para todos os clientes nossos. E lembrando que o nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Você pode recomendar esse vídeo para outras pessoas também curtirem e começarem a fazer os seus próprios layouts. Porque não é um bicho de sete cabeças. Você viu que não é muito difícil e também não é muito fácil. Basta você der criatividade, faça uma pesquisa, estude bastante. E com isso, você vai se destacar no mercado de criação e de publicidade e de marketing. Beleza, pessoal? Um grande beijo, um forte abraço. Não esqueçam de curtir, de compartilhar o canal e de deixar o seu comentário aí embaixo. Deus abençoe você, sua família, sua casa. Tamo juntos e até a próxima. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui, Rodrigo Menezes falando. E hoje a gente vai para mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é sobre panfletos. Vamos aprender a criar na íntegra, na prática e do zero, como a gente cria e desenvolve um panfleto no tamanho de 15 por 21. Beleza, né? Então, vambora. Fica com a gente aí, que hoje a gente tem algo bem especial para passar para vocês. Pessoal, aqui com o Corel aberto já, a gente já vai dar o primeiro passo, que é apertar Ctrl N, criar um documento novo. E a gente já vai renomear ele colocando o título de panfleto. Lembrando que eu renomeio aqui, para que todos os meus arquivos possam ficar organizados. Para que, quando eu venha procurar ele, eu consiga encontrar ele. Beleza? Aqui está o tamanho de largura versus altura. Meu panfleto é 15 por 21. Aqui eu vou colocar 150 milímetros com 210. Beleza? Eu mantenho o resto e dou um OK. E ele já vai abrir. Você consegue ver aqui, ó, 150 milímetros com 210. Se eu tirar a escala aqui do milímetro e deixar em centímetro, você pode ver que ele já dá 15 por 21. Beleza? Então, a gente vai criar do zero. Tá? Então, a gente vai dar... Eu já separei algumas imagens aqui. Deixa eu abrir elas aqui. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui a aula. Vamos abrir as imagens. Vamos salvar todas elas logo lá. Salvar todas logo de uma vez. Arrastar para Capucora. Vamos arrastar. Pronto. Já está aqui todas as nossas imagens em PNG, sem fundo e prontinha para ser usada. Beleza? Então, está aqui o nosso arquivo. Então, a gente vai criar aqui agora o nosso background, o nosso fundo. Então, a gente vem aqui, dá dois cliques na ferramenta retângulo. Dois cliques. E ele preencheu o nosso ambiente de trabalho. Então, eu vou querer trabalhar, pessoal. Vamos trabalhar... Tem cores que fica bem legal. Voltada para a mídia social e para panfleto. Vamos dar um destaque para o panfleto? Eu poderia colocar um fundo preto. Um fundo preto para colocar o panfleto. Depois, colocar uma mesa. Para que as pessoas venham achar que ele está em cima da mesa e tudo mais. Mas vamos trabalhar uma cor bem viva. Vamos trabalhar algo bem destacado. Então, eu vou duplicar aqui o meu preto. Arrasto com o botão direito do mouse. E dou um clique com o botão direito. Desculpa. Eu arrasto com o botão esquerdo do mouse. O botão normal que a gente clica. E dou um clique sem soltar com o botão direito. E ele vai duplicar a minha camada. Beleza? E aqui eu posso colocar um tom de laranja. Um tom de laranja. Tiro aqui o contorno. E pessoal, eu sou apaixonado por um tom de laranja. Que no caso não seria esse daqui. O tom de laranja que eu gosto muito. Deixa eu botar aqui a tonalidade dele. 255. E aí eu tiro aqui. Deixo ele aqui. 255. Eu acho que está bom por 102. Eu acho que está legal. Eu acho que está legal aqui por 102. Vamos botar um... Acho que 95. Eu acho que diminuindo um pouquinho. O 97. Deixa eu ver o 97. Vamos dar um OK aqui. Mudou pouca coisa, mas mudou. Então, eu... Aqui está muito... Ele está centralizado, tá pessoal? Ele está centralizado. Vou abaixar um pouquinho mais. Esse laranja vai ser a minha base. Para segurar. Para ficar de apoio em cima... Abaixo do meu hambúrguer. Então, eu vou... Você pode ver aqui. Ele está um quadrado ainda. Eu vou apertar aqui CTRL. Eu vou apertar F10. Eu vou apertar CTRL Q. Para quebrar. Depois F10. Que eu vou estar usando essa ferramenta de forma. Vou selecionar somente as duas primeiras... Os primeiros nós. Os dois primeiros pontos. Clico na ferramenta de converter em curvas. E no meio, no centralizado. Dou um clique. Puxo para cima. E pronto. Já está formada a minha base. Dou uma arrastada para baixo aqui. Porque eu vejo que ela está muito grande. E aqui está legal. Aqui está bom. Venho aqui comer o hambúrguer. E jogo ali para cima. Vamos ver se ficou legal a laranja. Jogo ali para cima. Shift Page Down. Bom. Está ficando bom. Mas esse fundo preto não combina com laranja. Então a gente vai aplicar outro fundo. Essa cor combina bastante. Mas eu gosto de usar essa cor aqui pessoal. Eu gosto de usar essa cor aqui. Mais para o escuro aqui. Eu acho que é essa daqui. Beleza? Então a gente vai colocar o hambúrguer em cima. Vamos ver se vai ficar legal. Ficou. Olha. Está ficando bem bacana. Aqui está muito chapado. Essa par... Olha só aqui. Você pode ver que aqui tem um contorno ainda na linha. Eu não quero trabalhar com esse contorno. Não quero. Então eu venho aqui. Clico no meu roxinho. Você pode ver aqui que ele tem um contorno pretinho. Venho aqui. Botão direito do mouse. E removo o meu contorno. Beleza? Então a gente vai clicar no meu background aqui. Que é o roxo. E vamos dar um fundo para ele. Vamos colocar um degradê nele. F11. Aperte F11. O degradê vai ficar aqui. A gente vai usar o elíptico. Dei um clique aqui. Ele está muito branco. Como você pode ver. Está chamando mais atenção do fundo do que propriamente o hambúrguer. Então não é isso que eu quero. O fundo ele é apenas para contrastar com o hambúrguer. Então a gente vai dar uma camada mais aqui. Olha está ficando legal. Mas não está do jeito que eu quero ainda. Então vamos ver. Vamos ver. Aqui está muito forte. Eu acho que aqui está bom. Está muito branco ainda. Então vamos puxar um pouquinho mais para o roxinho aqui. Eu acho que aqui está legal. Não. Vamos puxar mais um pouquinho para o rosa aqui. Botão de rosa. Eu acho que aqui ficou legal. Eu acho que só um pouquinho aqui de branco. Eu acho que aqui fica bom. Vamos dar ok. Eu acho que ficou legal. Eu acho que ficou bom. O hambúrguer pessoal já está no tamanho certo. A gente vai fazer um panfleto aqui. Ele é apenas frente. Tá pessoal. Então eu quero vender bastante esse hambúrguer aí. Eu quero destacar ele no meu bairro. Na minha cidade. No local onde eu estiver. Eu quero fazer uma divulgação em massa desse meu sanduíche. Beleza. Então eu vou deixar ele nessa proporção bem grande. Para dar o destaque. Porque quando o pessoal pegar o panfleto. É que hoje em dia as pessoas comem as coisas com os olhos. Então quando as pessoas pegarem o panfleto e veem o panfleto bem colorido. Com esse hambúrguer bem grande. A gente vai chamar ele de burgão. Então as pessoas já vão querer comprar e querer fazer seu pedido. Então vai ser algo bem legal e você vai ganhar um dinheirinho aí extra. Então vem aqui. Já está o meu fundo pronto. Então eu vou em aqui. Eu vou pegar o meu burgão. Que eu já criei o meu nome aqui. Eu vou deixar pessoal. Essa fonte aqui eu tenho ela. Você não precisa desenhar esses tracinhos não. Eu tenho essa fonte aqui. Eu vou passar ela para vocês. Eu vou deixar ela no arquivo. No link aqui abaixo. E vocês podem estar baixando todo esse material com essa fonte. E fazer um proveito bem legal. Vou colocar o burgão aqui por trás. Vão vendo como está ficando? Vou deixar ele aqui por trás. E vou pegar... Só deixar burgão não vai ficar legal. Então vamos colocar aqui uma frase em cima dele. O que vocês acham? Então vou colocar uma frase aqui. Vamos colocar assim. Hoje é dia de burgão. Legal, né? Então hoje é dia de burgão. Vou colocar aqui. Vou usar uma ferramenta aqui. Futura não. Deixa eu ver se eu tenho uma Bebas nesse computador aqui. Tem. Bebas é legal. Cadê? Aqui ela. Gosto. Vou usar o mesmo tom de laranja lá de baixo. Olha só como está ficando. Vou dar uma inclinada. O mesmo grau que eu estou usando embaixo. Vou usar no burgão. Vou usar na minha frase. Vou crescer até o G. Para dar um destaque maior. Pronto. Eu acho que ficou bom. Olha como está ficando. Eu acho que o hambúrguer está muito em cima ainda. A gente precisa de um espaço para que ele venha respirar o nome de cima. Então vamos descer ele mais um pouquinho aqui. Eu acho que aqui está legal. Bem aqui está legal. Eu acho que ficou bom. Vou descer um pouquinho mais a minha camada de laranja. Eu acho que bem aqui está muito. Descer ele bem aqui. Pronto. Desci minha camada de laranja. Vou descer um pouquinho o meu burgão. Para aparecer um pouquinho. Vou descer um pouquinho a minha letrinha aqui. Para dar uma folga lá em cima. Beleza. Pronto pessoal. Então está criando o cara aí o nosso burgão. A gente vai pegar aqui agora. A gente tem a fumacinha. A gente pode colocar a fumacinha bem aqui. Cadê a fumaça? Shift page. Dá o para cima. Jogando ela para cima. Jogou ela para cima. Agora a gente vai colocá-la aqui do ladinho. Bem aqui. Como se ela estivesse saindo da carne. Tá pessoal. Tem layouts por aí. Quando eu vou para algum lanche. A fumaça está aqui embaixo. Parece que a fumaça está saindo do pão. Então tome muito cuidado com esses detalhes. Como eu falei na última aula. O detalhe de todos os layouts que você criar. Vai fazer toda a diferença. Possivelmente o cliente perceba esses detalhes. Beleza. Então coloca a fumaça começando a sair da carne. Como se estivesse acabando de sair do fogo o teu hambúrguer. Beleza. Olha. Já ficou legal. Já temos o fundo. Backload. Já temos as frases em cima de efeito. Já temos a fumaça e o nosso hambúrguer em alta definição. Então agora a gente vai colocar a marca da empresa onde vai vender esse hambúrguer. Coloquei o By Itaipava que é onde eu trabalho. Então eu estou autorizado a criar, a fazer as videoaulas em nome do By Itaipava. Beleza. Então vou colocar aqui em cima não muito grande pessoal. Eu acho que ficou muito cheio. Eu acho que ficou muito cheio. O By Itaipava ficou muito grandão. Eu vou diminuir um pouquinho ele. O bugão eu vou botar um pouquinho mais para baixo ele. Beleza. Eu vou diminuir aqui um pouquinho. Pronto. Deu um respirado lá em cima para a marca. E diminui um pouquinho a marca e o bugão diminui também. Beleza. Então pronto. O iFood pessoal. A gente sempre coloca no cantinho inferior direito. Aqui também não muito grande e também não muito pequeno. Shift Page Down para cima. Aqui está muito grandão. Então vamos diminuir um pouquinho. Pronto. Diminui um pouquinho. Lembrando que todas as vezes que eu faço um layout. Eu gosto de fazer toda a parte da métrica bem certinha. Daqui a pouco a gente vai fazer. Tá pessoal. Vou ensinar para vocês aqui como é que eu faço. Então. Colocar o endereço aqui. Ou o pessoal vai solicitar o burgão via iFood. Ou eles podem ir comer e saborear o nosso burgão. Lá nesse endereço. Beleza. Então já está criando o cara aí o nosso panfleto. E para falar a verdade já está dando até fome. Mas isso que eu estou sentindo aqui hoje. É que o cliente tem que sentir também. Tá pessoal. Esse sentimento. Essa sensação. O cliente tem que sentir também. Então. A gente tem aqui os emotions. A gente tem dois emotions aqui. Eles estão grudados. Eu vou quebrar aqui ele. Eu vou quebrar um. E vou quebrar o outro aqui. Lembrando que eu apertei F10. É uma imagem PNG. Quebrei F10. Para eu me fazer. Vou jogar um lá em cima. Para dar um destaque naquele espaço. Que ele está lá em cima. Pronto. Botão direito do mouse. Power Clip. Dentro do meu trabalho. Esse daqui. Ele quer deixar ele bem destaque. Vou deixar ele bem aqui. Como se tivesse. Como se as pessoas estivessem olhando. De uma forma apaixonada para ele. Vou diminuir um pouquinho. Porque ele está muito grande. Pronto. Diminui um pouquinho. E finalizamos. Ainda não. Está faltando os detalhes. Lembre que o detalhe faz toda a diferença. Hoje é dia de burgão. Mas está faltando alguma coisa aqui. Está faltando alguma coisa aqui. Então a gente vai colocar. Ah. Lembrei. A gente pode colocar algo bem legal. Que chama a atenção aqui. Comigo. Sempre eu coloco. Nas minhas criações. Referente a hambúrguer. E quando a empresa oferece. Sempre eu coloco. 100%. 100% carne. Caseira. Porque hoje em dia. O hambúrguer. Quando ele é de carne caseira. Ele tem mais valor. É bem mais gostoso. E as pessoas. Gostam mais. Então eu coloco ele bem aqui embaixo. Essa informação é muito importante. Tá pessoal. Mas eu não vou colocar ela em destaque. Eu estou pensando aqui. Em colocar uma outra frase em destaque. Eu vou deixar. Eu vou usar a maxi mesmo. Vou usar a regular. Acho que a média. A média está boa. Vou usar a média. Não quero destacar mesmo. Essa cara em casa. Eu vou deixá-la bem pequena aqui. Mas o preto. Como não tem preto no nosso layout. Vou tirar o preto. Vou colocar a cor que a gente está trabalhando. Que é essa. Vou duplicar aqui. Arrasto com o botão esquerdo do mouse. Dou um clique com o botão direito. E acabo duplicando. A minha frase. A minha frase. Então. Deixa eu ver. A gente pode colocar aqui. Hoje é dia de burgão. Faça seu pedido. Não. Lembre. Vamos fazer um negócio. Vamos colocar aqui. Vamos fazer uma pergunta. Para os nossos clientes. Que pegarem o panfleto. Vamos dar esse ponto de interrogação. Para ele. Vamos dar essa chave. Para ele. Então. A gente vai colocar assim. Já fez seu pedido hoje? Já fez seu pedido? Hoje. E uma interrogação. Porque você está perguntando dele. E aqui. A gente vai botar a mesma fonte. Que a gente usou lá em cima. Que é o Bebas. Então. A gente vai dar um destaque para ela aqui. Eu acho que ficou legal. A gente vai centralizar aqui. Com a minha página. Beleza. Eu acho que brigou muito. Essas duas cores. Eu vou manter o branco. Para não brigar muito. Eu vou subir um pouquinho. Pronto. Eu acho que ficou bom. Eu acho que ficou legal. Deixa eu ver o que mais eu colocaria. Gente. Eu acho que só. A gente pode colocar alguns detalhes aqui. Pelos cantinhos. Exemplo. Eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto de colocar aqui uns detalhes bem bacanas. Fazer umas bolinhas aqui. E pintar elas de um tom mais de roxinho aqui. Vamos ver se vai ficar legal. Fiz as bolinhas. Vamos. F12. Para que a gente venha aumentar a espessura da nossa borda. Vou botar aqui 7,5 lã. Vou botar aqui 1. Deixa eu ficar legal. Vou apertar aqui. Perto aqui. Perto aqui. Então beleza. Então vou botar aqui 1,5. Pronto. Fechou. Ficou legal. Vou fazer uma aqui. Vou fazer uma maior. Não é em tudo. Vamos fazer uma maior. E vou fazer uma menorzinha. Para ficar bem aqui assim. Para ficar legal. Uma menor. Pronto. Bem aqui. Pronto. Beleza. Então vamos ver de longe se ficou legal. Olha. Deu um A da graça. Bem legal. Então a gente vai duplicar. Clique com o botão. Arraste com o botão esquerdo do mouse. E um clique com o botão direito do mouse. Beleza. Eu vou inverter para cá. E vou querer jogar bem aqui. Próxima da fumaça. Que eu acho que vai ficar legal. Olha. Deu legal. Pessoal. Deu bom. Eu vou soltar bem aqui em cima. Não. Aqui embaixo está bom. Então. Eu acho que ficou bom. Eu gostei. A gente pode criar outra coisa aqui para ser laranja. Vamos criar as bolinhas também. Vamos criar umas bolinhas pequenininhas para cá. É o laranja. Eu vou pintar de roxinho aqui. Daqui a pouco a gente muda a cor das nossas bolinhas. Então eu vou fazer com três. Com quatro fileiras. Vamos fazer com quatro fileiras. Dupliquei. Ctrl D. Para repetir a última ação. E minha última ação foi duplicagem. Então. Pronto. Já está criada. Agora eu vou colocar aqui. Vamos ver se vai ficar legal. Pessoal. Vamos ver se vai ficar bacana. Eu acho que ficou muito roxo. Eu vou diminuir um pouquinho ela aqui. E posso dar um ganho nela para cá. Vamos ver agora de cima como ficou o nosso layout. Ficou muita? Será? Se você achar que ficou muita. Vem aqui. Tira a metade. Dá um ganho só um pouquinho nela. Ctrl G para agotar todas elas. E... Eu acho que é isso, pessoal. Ah. O último detalhe. Toda vez que você criar algum projeto. E tiver alguma imagem. Um hambúrguer. Uma pizza. Um copo de chope. Um sorvete. Ou um hot dog. Ou até mesmo um sushi. Não esqueça de colocar essa frase no cantinho da sua imagem. Imagem. Meramente. Ilustrativa. Porque se você não colocar essa imagem, pessoal. Todas as vezes que você fizer algum layout. O cliente ele vai estar enxergando. E vai querer um sanduíche parecido desse que está aí com a imagem. E você vai acabar complicando a vida do seu cliente. Então, coloque essa imagem. Porque se der algum problema. O seu cliente tem como se defender. Ele vai ficar respaldado. Apenas com essa imagem. Com essa frase. Isso daqui é uma regra que eu sempre utilizo. Eu não coloco ela muito grandão lá não. Para também não dar muito destaque. Mas também eu não coloco muito pequena não. Vem aqui. E... Eu dou um ganho nela de branco. E pronto. E... Está pronto o nosso layout. Fizemos do zero. Começamos fazendo o background. Depois importamos as imagens que eu já tinha para a gente ganhar tempo. E para o vídeo não ficar muito longo. Beleza? Então, esse aqui é o nosso panfleto criado do zero. E você pode estar baixando as imagens aí. Eu vou deixar no link abaixo. E você pode estar se exercitando. E treinando bastante. Lembrando que somente aquele que treina muito consegue chegar nos seus objetivos. Beleza? Então, treine bastante, pessoal. Treine bastante recorte, degradê, imagem. E principalmente, faça tudo nos mínimos detalhes. Porque faz toda a diferença. Beleza? Então, o vídeo de hoje a gente vai ficar por aqui, pessoal. Muito, mas muito obrigado mesmo pela companhia de todos vocês. Qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem deixar aí abaixo nos comentários. Ou mandar no meu privado, como muitas das pessoas me mandaram. Me mandaram no direct no Instagram. Me mandaram no Face como mensagem. E também no YouTube. Beleza? E muito obrigado a todos vocês. Um grande beijo. E um forte abraço. E não esqueça de curtir. De compartilhar com seus amigos designers. E não esqueçam também de fazer aquele comentário. Para que a gente venha estar interagindo sempre com vocês. Beleza? Então, um grande beijo, pessoal. Um forte abraço. Um forte abraço do Rodrigão. Fiquem na paz. E até a próxima. Fui! E depois importamos as imagens que eu já tinha para a gente ganhar tempo e para o vídeo não ficar muito longo. Beleza? Então, esse aqui é o nosso panfleto criado do zero. E você pode estar baixando as imagens aí. Eu vou deixar no link abaixo. E você pode estar se exercitando e treinando bastante. Lembrando que somente aquele que treina muito consegue chegar nos seus objetivos. Beleza? Então, treine bastante, pessoal. Treine bastante recorte, degradê, imagem. E principalmente, faça tudo nos mínimos detalhes. Porque faz toda a diferença. Beleza? Então, o vídeo de hoje a gente vai ficar por aqui, pessoal. Muito, mas muito obrigado mesmo pela companhia de todos vocês. Qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem deixar aí abaixo nos comentários. Ou mandar no meu privado, como muitas das pessoas me mandaram. Me mandaram direct no Instagram, me mandaram no Face com mensagem e também no YouTube. Beleza? E muito obrigado a todos vocês. Um grande beijo e um forte abraço. E não esqueça de curtir, de compartilhar com seus amigos designers. E não esqueçam também de fazer aquele comentário para que a gente venha estar interagindo sempre com vocês. Beleza? Então, um grande beijo, pessoal. Um forte abraço. Um forte abraço do Rodrigão. Fiquem na paz. E até a próxima. Fui! Olá, pessoal. Tudo bem? Aqui, falando com você, Rodrigo Menezes. E eu quero te agradecer por você estar no meu canal, por você estar aqui hoje, querendo aprender. Pessoal, nesse vídeo de hoje, nesse vídeo, nós iremos mostrar. Eu irei mostrar como fazer um post para a rede social do zero. Tanto feed, como stories. Beleza? Eu recebi muitas mensagens via direct, via também Facebook, de pessoas que não têm domínio sobre as ferramentas. Eu recebi mensagens de pessoas que não têm assinatura no banco de imagens. Então, hoje, nesse vídeo, a gente vai começar a demonstrar como se cria algo do zero. Tá bom? Eu não vou usar nenhum banco de imagens. Não vou usar nenhuma ferramenta paga. Não vou usar nada que vá interferir na sua criação aí. Beleza? Então, a gente vai para o nosso passo a passo. A gente vai começar do zero. A gente vai criar. A gente vai colocar todos os tamanhos. A gente vai fazer tudo certinho, tudo direitinho, para que você venha aí, do outro lado da telinha, estar construindo, estar criando algo bem bacana e ganhando um dinheirinho, ganhando um trocado, fazendo o seu freela de uma forma com excelência. Beleza, pessoal? Então, coloque seu fone de ouvido aí, ligue seu computador, ligue seu notebook, porque agora a gente vai para mais uma videoaula bem bacana aqui do canal. Beleza? Vambora! Então, pessoal, vamos aqui para o nosso programa. Eu estou usando aqui o CorelDRAW. Tá bom? Eu estou usando aqui o 2020, mas você pode usar qualquer um que você tiver aí na sua casa, instalado no seu computador. Ok? Então, a gente vai aqui criar um novo documento. A gente vai colocar o nome. Vamos colocar o título de pizzaria. Fazer um post de pizzaria, dar um OK. Lembrando que eu não gosto de trabalhar dentro da área de trabalho, mas você não é obrigado a trabalhar fora. Eu coloco aqui um quadrado, que é um tamanho de um post. Eu posso colocar aqui um quadrado de 400 por 400, que vai ficar ótimo. Então, dou um zoom aqui. Vou pintar de branco. Esse daqui, pessoal, é para o feed do nosso Instagram, que vai servir também para o nosso Facebook, para o nosso LinkedIn e também para você disparar na linha de transmissão do seu WhatsApp. Beleza? Então, está aqui o nosso tamanho. 400 por 400 milímetros. E agora a gente vai para o Google. Tá bom? Lembrando que a gente não tem nenhuma ferramenta, nenhuma assinatura de banco de imagens para a gente estar criando nessa videoaula. Ok? Então, a gente vai bolsar aqui. Pizza PNG. O PNG, pessoal, significa que a imagem precisa vir sem fundo. Tá bom? Ela vindo sem fundo te ajuda bastante, economiza tempo. Mas se ela vir com fundo, não custa nada você ir no Photoshop. Mas como a gente está aprendendo aqui, a gente vai procurar ela sem fundo. Vamos procurar aqui desde o começo. Vamos ver essa daqui, vamos ver essa daqui, não. Essa daqui, não. Essa daqui, não. Vamos ver uma aqui. Vamos ver. Aqui, não. Essa daqui, não. Não, não. Deixa eu ver essa daqui. Eu vou salvar essa daqui. Salvar aqui o canal. Vou criar uma pasta aqui chamada Pizzaria. Pronto. Vou salvá-la aqui. Salvei a primeira. Vamos ver se a gente acha uma outra. Essa daqui, parece que está legal. Não, eu queria uma com uma cor de vermelho. Assim, tipo essa. Uma cor de vermelho. Eu vou salvar essa. Salvei na minha pasta de pizzaria. Mas eu ainda não fiquei feliz com essa escolha. Então, eu vou atrás de uma outra aqui. Pessoal, uma dica. O Google, ele dá as primeiras imagens lá pra cima. Como as melhores. Olha, minha barrinha aqui está na metade. Então, as melhores imagens já passou. Então, deve ter alguma imagem. Olha, apaixonada por pizza. Isso é bem legal. Eu vou salvar aqui. A gente pode até usar lá na frente. Lembrando que está como PNG. Essa daqui. Essa daqui. Deixa eu ver essa. Não. Essa daqui. Não. Vamos ver uma outra pizza. Uma outra pizza. Que seja. Bora voltar aqui pro começo. Porque sempre no começo tem algumas que passa despercebida. A gente acaba descendo. E acaba passando. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Essa daqui. Aí eu clico nela que dá mais algumas opções. Não. Essa daqui. Não. Olha essa daqui, pessoal. Essa daqui está muito bonita. Vamos pegar essa daqui. Vamos começar o nosso trabalho. Porque. Opa. Não. Vamos botar. Ok. Opa. Já tem esse nome lá salvo. Então, a gente vai botar aqui um ok. Ok. Pra diferenciar. Beleza? Então, vem aqui no coreo. Aperto o CTRL I. Que é pra importar a minha imagem que eu acabei de salvar. Eu vou na pasta onde elas estão. Eu posso selecionar todas. Mas eu vou começar trabalhando só com uma, tá? Pessoal, vou trabalhar só com essa aqui. Eu dei ok. Seleciono aqui. Pronto. Tá aqui ela dentro do meu ambiente de trabalho. Vou clicar na pizza. Vou clicar no meu quadrado. Vou apertar C e o E. Que ela vai centralizar. E pronto. Ela já está centralizada aqui. Como você pode ver. Eu vou dar um ganho nela aqui. Pra ficar bem bonito na tela. Eu acho que ela está muito grande. Eu vou dar uma diminuída. Mas eu preciso que algo esteja diferente. Eu preciso que o fundo seja diferente do branco. Pra isso, eu vou pintar de laranja. Olha como fica o laranja. Mas eu vou trabalhar nas cores que tem dentro da pizza. Eu vou nessa ferramenta aqui chamado Contagotas. Ó. Vou dar um clique nele. Lá vem a Contagotas. Vou clicar nesse verde aqui. Um pouco mais escuro. Aí ele vira um balde. Aí ele está perguntando. Onde é que você quer pintar esse verde? Eu vou dizer no meu fundo. Pronto. Olha como já deu uma diferença. Porém, eu quero trabalhar com duas cores. Eu vou clicar no meu fundo. No meu background. E vou apertar no meu sinalzinho de mais. Quando eu apertar, ele duplicou. Vou tirar. Ó. Está duplicado. Está vendo? Ó. Está duplicado. Está vendo? Então. Opa. Então você vai fazer isso. Apertando no sinalzinho de mais. Está aqui. Voltando mais uma vez. Clique nele. Aperte no sinalzinho de mais. Você duplicou o seu fundo. Então. Eu vou botar esse que eu dupliquei na metade da pizza. Vou deixar ele verde. E vou mudar o fundo principal. Esse vermelho está muito bonito com laranja. Deixa eu botar esse laranja aqui. Esse laranja aqui. Esse... Está meio por rosa. Não. Não ficou legal. Não encaixou esse... Vamos ver esse laranja. Está começando a ficar legal. Mas eu acho que o verde ficou muito verde. Muito... Muito... Muito vivo, né? Muito... Começou a ficar bom. Mas eu vou manter esse escuro que eu gostei. Vou manter o escuro que eu gostei. Deixa eu trocar esse verde. Esse laranja. Por algo dessa cor aqui. Vamos supor. Esse... Não... Então, pessoal. Aqui você tem que brincar. Aqui eu estou escolhendo alguma coisa que tem dentro da pizza. Para que venha ficar um post bem harmônico. Que você venha surpreender seu cliente. Está bom? Olha só. Não ficou legal. Então, aqui é a hora de você brincar. Para encontrar as cores certas. Para o seu layout. Está bom? Eu acho que aqui ficou bom. Eu acho que aqui ficou bom. Então, a minha pizza vai ficar aqui. Vou manter aqui. Aqui eu posso dar um degradê. Posso dar um degradê. Aperto o F11. Para dar um degradê no meu laranja. Afasto. Para mim poder visualizar. Vou dar um degradê. Do laranja. Para um laranja um pouquinho mais inferior. Pronto. Eu acho que ficou legal. E dou um ok. Beleza? Olha só. Está começando a ganhar vida. Só que aqui, pessoal. A imagem que a gente baixou. Ela veio um quadrado. Olha só. Ela veio aqui. Ela veio aqui. Essa linha aqui. Está vendo? E esse corte não é legal para a nossa arte. A fumaça está até bacana. Mas esse corte fica muito feio. Então, a gente vai usar uma ferramenta chamada transparência. Para que a gente venha apagar esse corte. Beleza? A ferramenta se encontra aqui. A ferramenta de transparência. Dê um clique nela. Eu vou dar um clique. Da pizza. Da pizza para cá. Lembrando que a parte preta é onde vai sumir. Está bom, pessoal? Olha só como sumiu. Viu? Acho que ficou bem legal. A gente pode dar um ganho aqui na pizza. Pronto. Ficou bem legal. Vamos apertar CTRL I. Vamos buscar que ele é apaixonado por pizza. Ele está aqui. Mas ele está em uma cor cinza. Então, vamos aqui rastrear o bitmap em alta qualidade. Dá um ok. E ele está redesenhado. Apaga o seu desenho. E aqui você consegue mudar de cor. Você redesenhou ele. Olha só como ficou legal. Olha como está ficando legal o nosso post. Apaixonado por pizza. A gente pode abaixar aqui. Pode dar um ganho aqui. Dá uma diminuída aqui. Pode diminuir um pouquinho mais. Diminuir um pouquinho mais. Para não ficar muito pesado. Eu acho que ficou legal. Vou jogar ele para cima da minha sombra. Está aqui a imagem. Apaixonado por pizza. Agora a gente vem aqui. Sempre. Essas pizzas ali. Sempre elas colocam iFood. Então eu coloco aqui a iFood. iFood PNG. Eu acho que é essa daqui. Branquinha. Cliquei. Salvei de dentro da minha pasta lá. Eu posso clicar aqui. E vir direto para o Corel. Beleza. Está aqui ela. Peça pelo seu iFood. Pronto. Eu dei o zoom aqui. Porque eu detectei que estava meio cortado ali pessoal. Mas não está não. Ele está bem. IFood. A gente vai colocar aqui o telefone. Telefone. A gente pode colocar aqui. Eu gosto de trabalhar aqui com uma fonte bem bacana chamada Bebas. Vamos colocar aqui. Telefone 9. 9152. 5255. Telefone fictício. Não bote muito grande. Bote pequenininho. Ou você pode trabalhar também com um Instagram. Deixa eu ver aqui o Instagram. Instagram. A gente pode pegar o iconezinho do Instagram. Ele não está PNG. Mas a gente pode redesenhar lá dentro rapidão. Joga ele para cá. Para o cantinho. Onde a gente faz nossas coisinhas. Então vem aqui. Dá um OK. Pronto. Finalizou. Aqui o tempo dele. Estimativa 0. Pronto. A gente acabou. Fazer. Criando o nosso Insta aqui. Nosso botão do Instagram. Como o nosso cliente no Brief. Nas informações. Passou que todos os pedidos são pelo IFood. Então a gente não precisa colocar o telefone. Isso é só um exemplo. Tá pessoal. Então a gente vai colocar aqui no Instagram dele. Apaixonado. Por pizza. Dá o zoom. Eu sempre gosto de trabalhar pertinho. Para que a gente possa vir e ver. Todos os detalhes. Tá pessoal. Lembrando que o detalhe faz toda a diferença. Se você não percebe o detalhe. Com certeza um dia. O seu cliente vai perceber. Então comece trabalhando desde já. Com os detalhamentos. Com isso. Mas está faltando alguma coisa. Eu estou achando que está muito seco. Aqui já ficou bom. Aqui eu já posso apresentar para o meu cliente. Aqui eu já posso fazer um post. Aqui eu já posso fazer alguma coisa. Mas vamos ver se a gente consegue dar. Fazer mais alguma coisa diferente. Eu vou botar uma ondinha aqui. Nessa minha linha verde. Para acompanhar a pizza. Vamos ver se vai ficar bom. Eu dei um ganho ali. Vou descer o meu laranja. Olha como ficou. Então. Eu acho que deu uma melhorada. Aqui a gente pode fazer algumas brincadeiras. A gente pode pegar algumas bolinhas. A gente pode duplicar as bolinhas. Ctrl D. Aí Ctrl D novamente. A gente vai duplicar as bolinhas do mesmo tamanho. Ctrl D para você agrupar ela. Pinte de branco. Botão direito do mouse. E tira o contorno da bolinha. Chega aqui. Começa a botar os detalhes. Ou então. Dá um ganho assim. Bem grande pessoal. Pega o laranja. Olha como ficou. Ficou aqui o laranja. Ou para quem está começando. Você pode vir aqui. Coloca aqui. Pizza. Pizza. Miriam. Ou então pizza mesmo. PNG. Que você vai estar. Vendo algumas coisas aqui. Que você pode agregar. No seu produto. Na hora de criar. Olha isso daqui pessoal. Que legal. Aqui. Vamos. Não vamos prolongar muito. Vamos supor que já terminou o nosso layout. Talvez você não tenha gostado da cor. Você pode duplicar ele. Como dupliquei. Vou apagar. Vou selecionar o meu arquivo. Vou arrastar com o botão esquerdo do mouse. Segurando o control. Para que ele venha ficar sempre em linha reta. Se eu soltar o control. Eu perco. A estabilidade. Então segurando o control. A estabilidade se mantém. Eu estou arrastando com o botão esquerdo do mouse. E sem soltar o control e o botão esquerdo. Eu dou um clique com o botão direito do mouse. Automaticamente ele cria. Ele duplica a minha imagem. Beleza? Então. Caso eu não tenha gostado desse laranja. Eu posso mudar. Eu posso colocar um tom de vermelho. Olha como o vermelho fica pessoal. É bem legal. Ou se você não gostou do verde. Você pode mudar para um tom. Esse tom de vermelho aqui está bem bonito. Aqui. Aí vem aqui. Muda para um laranja. Então. Essa hora pessoal. Olha como ficou bonito pessoal. Esse contraste aqui agora. Esse ficou muito bonito. Mas vamos manter o verde mesmo. Beleza? Aí. Uma dica mais aprofundada. Você pode pegar aqui. Você pode colocar aqui folha. Folha. PNG. Olha. Essa folha aqui está parecida com essa. Mas a gente vai pegar uma outra. Vamos pegar. Vamos pegar. Essa daqui. Ou você pode fazer melhor pessoal. Você pode pegar da própria pizza. Dá um pouco de trabalho. Mas fica bem legal o trabalho. Você pode clicar aqui. Na ferramenta BZE. Dá um clique aqui. Um clique aqui. Fazer o contorno da sua. Folha que está na sua imagem. Isso é melhor. Tá pessoal. Porque aí gera mais credibilidade. Dá mais. O seu cliente. O seu cliente fica vendo. Vê que você realmente teve todo um trabalho para criar. Não foi um trabalho que você fez sem pensar. Isso é muito legal. Quando o cliente tem essa imagem. Essa concepção da gente. Cliquei no botão direito. Vou jogar pó e clipe. Joguei dentro. Pronto. A minha imagem já está aqui. A minha folha. Como ela é verde. Ela vai contrastar bem com o fundo. Eu posso chegar aqui. Dupliquei ela. Eu posso vir aqui pessoal. Converter ela. Converter em bitmap. Converter em bitmap. Eu transformei a minha imagem. Em uma peça só. O que era uma pizza. Se transformou em uma folha. E ponto. Beleza. Agora eu posso pegar ela aqui. Eu venho em efeito. Eu venho em desfocar. E eu vou desfocar ela. Gaussiana. Abaixo aqui. Olha como ela está sendo desfocada. Olha só. Acho que aqui está bom. Eu sempre coloco aqui sete. Tá pessoal. Sete. Olha só como fica legal. O sete. Eu posso vir aqui. Dar uma diminuída aqui. Botar aqui. Ou. Eu posso. Vim aqui ainda. No desfoque. A gaussiana. Eu posso dar uma aumentada aqui. Olha só. Deu uma aumentada a mais. Eu posso vir para cá. Eu posso diminuir. Para parecer que ela está um pouquinho a distante. Eu posso colocar ela aqui em cima. Pessoal que fica bem legal. Como pode clipe. Viu? Aí aqui você. Você começa a brincar. Aqui você vai brincar. De como você vai fazer. Como você vai preparar o leite para o seu cliente. E vai encantar ele. Mas também eu não gosto de colocar muita não. Olha só. Eu acho que aqui já está bom. Aqui você poderia ter brincado com o tomate. Com a folha. Eu coloquei a folha para dar o contraste com o fundo. Vamos dizer que a gente mandou para o cliente. E ele aprovou. Beleza? Então agora a gente vai para o nosso próximo passo. Que é fazer o nosso stories. Primeiro. Eu crio o meu feed. Eu crio o meu feed. E logo em seguida eu crio o meu stories. Para antes mandar para o meu cliente. Eu não mando para o meu cliente não. Eu mando para o meu cliente o feed e o stories para ele aprovar. Beleza? Então eu venho aqui. O meu stories. Eu uso o tamanho padrão. O tamanho padrão é 1080 por 1920. Tá bom? E todos esses tamanhos que eu estou falando, pessoal. Eles vão estar aí na descrição do vídeo. Tá? Então está aqui. Eu vou duplicar ele. Dupliquei. Agora eu vou separar. Vou separar minha pizza. Vou separar minhas folhas. Vou separar meus elementos. Separei tudo, pessoal. Separei tudo porque eu vou usar aqui. Vou dar um ganho aqui. Esse verde vai ficar bem aqui assim. Eu quero mais laranja. Eu quero mais laranja do que... Do que verde, tá, pessoal? O laranja tem que se destacar mais. Então. Do que ele. Pronto. Agora eu vou jogar a pizza aqui. A minha pizza tem que ficar bem aqui. Bem aqui, pessoal. Então eu vou subir mais um meu verde um pouquinho. Pronto. Acho que foi muito. Acho que aqui fica legal. Pronto. Vou descer um pouquinho. Descer um pouquinho. Pronto. Bem aqui. Acho que aqui ficou bom. Vou colocar o nome da minha pizzaria. Que é apaixonado por pizza. Vou colocar as folhas caindo. Agora aqui a gente pode trabalhar um pouquinho. Mas aqui a parte maior a folha. Olha só. Se a gente trabalhar um pouquinho mais... Mas assim eu acho que fica legal. Aqui você pode dar um ganho ainda. E colocar um bem aqui pertinho. Olha só como fica legal. Afastei pra cá. Pronto. A parte de cima já está formada. A gente vai colocar esse daqui. Talvez você coloque esse daqui também. Que eu acho bem legal que fique. Olha só como fica. Apaixonado por pizza. No cantinho. E o iFood. Um pouquinho maior. Vou subir mais um pouco. E pronto pessoal. Está pronto o nosso post. Abaixar mais um pouquinho. Ela. Nossa pizza. Diminuiu o verde. Pronto. Pessoal. A gente pode incrementar ainda mais. Pode. A gente pode. Mas a gente vê isso em uma próxima aula. O nosso vídeo já está dando 20 minutos. Como é que a gente pode incrementar? A gente pode selecionar aqui. A gente pode pegar o BZE. Só um exemplo. A gente pode pegar o BZE. Dá um clique aqui. Dá um clique aqui. A gente aperta F10. Converte em curvas. Transforma ele. E a gente faz a simetria da pizza. Aí vem aqui. Converte em branco. Dá um ganho aqui em cima. E a gente começa a ir trabalhando essa parte assim. Para que venha ficar tipo um contorno. Uma marcação. Uma assinatura. Beleza? Mas o nosso intuito é criar do zero o post e o nosso feed. E a gente acabou criando. Está aqui pessoal. Esse é o nosso post para o feed e também para o stories. Lembrando que aqui é para o feed e aqui é para o stories do seu cliente. Eu tenho certeza absoluta que essa aula não é muito, não é difícil. Não é um bicho de sete cabeças. É uma aula fácil. Eu creio que você, com todas as ferramentas que você tem, o que você viu e o que você ouviu aqui, eu tenho certeza que você consegue sim fazer um trabalho de excelência. Tá bom pessoal? Então é isso. O nosso vídeo vai chegando no final. Você que não me segue. Está aqui meu Instagram. Rodrigo Menezes Design. Ou meu Facebook. Rodrigo Menezes Design. Você pode estar nos adicionando. Você pode estar conferindo todos os nossos trabalhos, nossos jobs que a gente faz ao longo do dia, ao longo da semana. A gente tem mais de 234 fotos aqui que a gente já criou e tem muitas outras que a gente sempre cria. Tá pessoal? Então é isso. O nosso vídeo vai chegando no final a um lembrete. Pessoal, todas as imagens que a gente pega no Google, você tem que prestar atenção. se ela tem direitos autorais ou não. Tá pessoal? Ó, essa folha por exemplo, olha aqui embaixo. As imagens podem ter direitos autorais, saiba mais. Aí você dá um clique no saiba mais e você vai ver o que é um direito autoral. Você vai ver se essa imagem tem ou não tem direito autoral. Beleza? Mas geralmente quando tem, aparece aqui a imagem, o nome do fotógrafo. Olha aqui o nome da empresa, Kingdao PNG. Então, eu queria que essa imagem não deva ter direito autoral, porque esse site, ele disponibiliza imagens em PNG, gratuita. Beleza? Então, pronto pessoal. O nosso vídeo aula vai ficando por aqui. Qualquer dúvidas, vocês podem estar mandando tanto no meu direct no Instagram, quanto no meu Facebook. Beleza? Então é isso. Qualquer dúvida, a gente está por aqui para esclarecer tudo. A gente vai para uma próxima aula com algumas coisas que as pessoas estão pedindo já. Então a gente já está elaborando o novo vídeo para o canal. Beleza? Então, é isso pessoal. Deus abençoe você, sua família, sua casa. É uma ótima e excelente aula. Que você venha aprender, não somente a criar um post para o feed e para o Instagram, mas que você venha aprender a desenvolver coisas ainda maiores e melhores. Beleza? Deus abençoe você. Até a próxima. Um grande beijo. Um forte abraço. Rodrigo Menezes. Tchau, tchau.